Chegou, chegou o final de semana Eu chamei as novia, eu via de tomar cana O paredão estralando Tocando o piseiro De mantê-lo na grande Já tá todo mundo Deve que putaria sem limite Ela tá tudo louca Tá cenas subindo Com dedinho na boca Já tá tirando a roupa Essa mina sensual Já cheguei nessa rambeta Ela é foda 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 Só que é você Pode piseir aí Pode piseir aí Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia internacional da minha tristeza Emei E com razão peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai Porque o homem apaixonado não faz Eu já mudei os quatro cantos do planeta Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Eu já mandei mensagem mas ela não chega Cadê tu Vanessa? Cadê tu Vanessa? Eu já mandei mensagem mas ela não chega Música 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 De cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia internacional da minha tristeza Temei E com razão peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Eu já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Eu já mandei mensagens, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagens, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Eita da música Se quiser ficar comigo vai ter que me aceitar Do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar Mas infelizmente ela não quer me entender Mandou escolher seu amor com o meu lugar Mas eu não vou mudar Ante eu sou feliz, o sertão é minha vida Eu já me decidi, eu nunca vou trocar O meu interior, minha vida no campo Pelo seu amor Ela faz faculdade E eu sou do mato Mas não troco meu cavalo Pelo seu carrão E pra falar a verdade Com sinceridade Me caí com a tua cidade Eu fico pro meu sertão Ela faz faculdade E eu sou do mato Mas não troco meu cavalo Pelo seu carrão E pra falar a verdade Com sinceridade Me caí com a tua cidade Eu fico pro meu sertão Mas eu não vou mudar Aqui eu sou feliz Aqui eu sou feliz O sertão é minha vida Eu já me decidi Eu nunca vou trocar O meu interior E a vida no campo Pelo seu amor Ela faz faculdade E eu sou do mato E eu sou do mato Mas não troco meu cavalo Pelo seu carrão E pra falar a verdade Com sinceridade Me caí com a tua cidade Eu fico pro meu sertão Ela faz faculdade E eu sou do mato Mas não troco meu cavalo Pelo seu carrão E pra falar a verdade Com sinceridade Me caí com a tua cidade Eu fico pro meu sertão Eita, música! Olha a pegada, menino Bebê É libera É libera É libera É libera Quando eu vi ela Mexendo o rabetão ela descia Na frente do paredão Com seu olho acenduzente Toda dama de vender Seus cabelos cageados já chamam minha atenção Sua cara desabada Ela toda debochada Olha como essa danada Ela faz de cigarão Quando chega ela arrasa Eita que mulher malvada Profissional não sentada Essa mina é um bezerro Out of space I got to play with a girl And I'll show you a girl I got to play with a girl I got to play with a girl I got to play with a girl And I'll find all along I got to play with a girl 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 And I got to play with a girl And I'll show you a girl Quando eu vi ela Mexendo o rabetão Ela descia Na frente do paredão Com seu olho acenduzente Toda dama de vender Seu cabelo cageado Já chamam minha atenção Sua cara desabada Ela toda debochada, olha como é essa danada Ela faz esse carão, onde chega ela arrasa E tá aqui mulher malvada, profissional, aceitada Essa menina é um tesão Sempre que chega a noite, me bate uma saudade Eu não consigo te esquecer Me dá uma vontade de sair na cidade Vem à procura de você Acho que vou ligar, pra saber como ela está Não aguento mais ficar longe Pessoalmente o sinal, não sabe como estou mal Porque de mim tu se esconde Sem a tua mão, nada faz sentido Eu aqui sozinho vou enlouquecer Desde quando acabou, eu ando perdido Coração partido, choro por você Sem a tua mão, nada faz sentido Eu aqui sozinho vou enlouquecer Desde quando acabou, eu ando perdido Coração partido, choro por você Sempre que chega a noite, me bate uma saudade Eu não consigo te esquecer Me dá uma vontade de sair na cidade Vem à procura de você Acho que vou ligar, pra saber como ela está Não aguento mais ficar longe Ter somente o sinal, não sabe como estou mal Porque de mim tu se esconde Porque de mim tu se esconde Sem a tua mão, nada faz sentido Eu aqui sozinho vou enlouquecer Desde quando acabou, eu ando perdido Coração partido, choro por você Sem a tua mão, nada faz sentido Eu aqui sozinho vou enlouquecer Eu aqui sozinho vou enlouquecer Nem de quando acabou, eu ando perdido Coração partido, choro por você E eu aqui sozinho vai Música Perca de interior, é diferenciado Poeira vai subindo, ninguém fica parado Aqui é desmonteiro, já tô naquele jeito Na roça é outro nível, com razão de respeito Aqui é desmonteiro, já tô naquele jeito Na roça é outro nível, com razão de respeito Música Perca de interior, é diferenciado Poeira vai subindo, ninguém fica parado Aqui é desmonteiro, já tô naquele jeito Na roça é outro nível, com razão de respeito Aqui é desmonteiro, já tô naquele jeito Na roça é outro nível, com razão de respeito This is the rhythm of my life My life, oh yeah Hoje é desmonteiro, com razão de respeito Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Seu joão, ela vem, seu joão, me dá Seu joão, ela vem, seu joão, me dá Seu joão, ela vem, seu joão, me dá Vamos lá, vamos lá Seu joão, ela vem, seu joão, me dá 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 Chega menina, arrasta no salão Mostra o que não sabe, não tem a medo não Fecha o silvão, pula de cima, dá no chão Mas seu joão, pula de cima, dá no chão Das balas, das balas, das balas, das balas Das balas, das balas Das balas, das balas Dança, 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 dança Guinar, o demolidor de graves Nem concorrência aguenta Cropianalf